E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é mais uma dica de aplicativo. E dessa vez eu trago pra vocês um aplicativo incrível que vai deixar o seu Android com o visual do novo lançamento da Apple, o iOS 13. Esse aplicativo é capaz de deixar o seu Android parecido com o iPhone. É pessoal, esse aplicativo vai mudar seu celular por completo. Se você quiser conhecer ele, fica comigo até o final. Eu me chamo Slam Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar já se inscreve no canal e ative as notificações. E também já deixa o seu like no vídeo. Clica aí no gostei pra me continuar trazendo mais vídeos como esse aqui no canal, beleza? Bom, o aplicativo que eu quero mostrar hoje pra vocês é esse app aqui. Ele está disponível na Play Store e o link eu vou deixar aí na descrição caso você queira. Após você baixar o aplicativo, pra ativar ele, basta você clicar aqui no botão Home. Então vai aparecer as opções pra você adicionar uma launcher. Pessoal, então você escolhe a launcher que a gente baixou, que é a do iOS 13. E então você clica aqui em utilizar como padrão e clica em OK. Após isso a launcher já vai ser ativada no seu celular. Olha só pessoal, já ficou parecido com o iOS, mas ainda tem umas configurações que vai deixar ainda mais legal. E tem uma configuração pessoal bem bacana que você pode ocultar aplicativos também. E isso é muito legal pra você ter mais privacidade. Olha só pessoal, aqui na tela inicial você pode clicar e segurar, e clicar aqui em papel de parede. Daí você escolhe a opção iOS 13 e clica em OK. Então vai entrar aqui, você clica em permitir. E aqui vai ter vários papéis de parede pra vocês pessoal. Esses wallpapers são do iOS pessoal, então vai ficar com um estilo mais legal ainda. Vou selecionar esse ó, clicar em OK. E agora pode sair, voltar lá na sua tela inicial. E olha só pessoal, o visual aqui já ficou bem parecido mesmo com o iPhone. Fica muito parecido com o iOS mesmo galera. Esse aplicativo é sensacional, muito útil. Ele funciona perfeitamente. Pra você ocultar algum aplicativo é muito simples. Basta você clicar e segurar sobre ele. Por exemplo, eu vou ocultar aqui o meu Instagram. Clico em seguro, depois clico aqui em apps ocultos. Pronto pessoal, o aplicativo já sumiu aqui da tela inicial. E ninguém pode acessar ele, ninguém vai ver ele mais aqui no meu celular. E pra você encontrar esse aplicativo que você ocultou. Basta você clicar e segurar na tela. Clicar em configurações. E então vai abrir as configurações do aplicativo. Sempre que aparecer uma tela como essa, você clica em permitir. Permitir novamente. E vai abrir aqui várias opções. Aqui tem uma opção ó, que é apps ocultos. Você clica e vai aparecer aqui todos os seus aplicativos. E aqui em cima os seus apps ocultos. Se você quiser que o Instagram apareça novamente, você clica aqui ó. E pronto, ele já vai voltar lá pra sua tela inicial. Aqui nas configurações dessa Launcher, você pode fazer várias mudanças. Como alterar os ícones ó. Você pode alterar aí os ícones dos seus aplicativos. Isso é bem legal. Você também pode mudar o nome dos seus aplicativos. Olha só, você pode mudar o nome. Basta você escolher e clicar aí. Ele vai aparecer propaganda somente na tela de configurações. Quando você estiver utilizando a Launcher no seu celular, navegando. Não vai aparecer nenhum tipo de propaganda. E não vai interromper nada na navegação do seu celular. Você também pode clicar aqui nessa opção, Utilize. E aqui você pode ativar o modo DERC nas configurações. Então pessoal, pra você que quer ter um visual diferente no seu celular. Essa Launcher é uma ótima opção. Pois vai deixar o seu aparelho com o visual do iOS 13. Eu achei muito legal. Quero saber a sua opinião dessa dica. Comente aí abaixo o que você achou. Se você quiser baixar o app, eu vou deixar o link na descrição. Então pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então deixa o seu like. Se inscreve no canal e ative as notificações. Tchau pessoal e até o próximo vídeo.